Música Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido pela Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, façam-nos companhia. O grupo de Coimbra, Anakin, apresenta o novo single que faz parte do vinil de Anakin previsto para 2020. O tema chama-se Ele Há Gente Para Tudo e o videoclipe foi realizado com imagens de vários telemóveis à volta do mundo durante a quarentena. Escrever a letra da música para este tema foi muito divertido porque foi um exercício de não ter constrangimentos. A música já é um bocadinho uma carta fora do baralho, por isso é que não foi para o nosso álbum em 2013, que é a altura deste quando ela está feita. Ele há gente que se enerva por dar cá aquela palha. Ele há gente que é tão calma que nem na desgraça ralha. Calha haver gente que é alta. Calha haver gente que é baixa. Calha haver gente apressada e outra que não se despacha. Há gente que fala antiga. Há gente que usa long. Uns que gostam de postigas. Nem vê muito bom. No meio de tanta gente. Há uma coisa que eu sei bem. Que ele há gente para tudo e não há nada para ninguém. Gravámos a bateria na garagem, sem tratamento nenhum, com as paredes despedidas. Gravámos a voz do Zé num quartinho que eu tinha em casa, onde tinha o meu material, assim como as restantes guitarras. Foi uma produção bastante caseira e acabou por vir parar aqui a este vinil, passado tantos anos. E porque as palavras precisavam de retratos, nós pedimos a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais que nos enviassem vídeos. E assim foi. Tivemos participações de todo o país, também de diversas partes do mundo. Há gente que não se importa de ter as noites perdidas. E há outros que é certinho dormir 10 horas seguidas. Há gente que se atrasa e outra que abre sempre a loja. A malta das francesinhas e outra que só come soja. Pai, 5% daquilo que gravámos acaba por ser aproveitado, o nosso e das nossas famílias. Temos, pá, e material que se calhar vai para mais dois videoclipes deste género. Mas, ao fim e ao cabo, ainda há assim uma experiência muito enriquecedora, que tem aí o resultado final. Há fãs de Sérgio Godinho. Há gente que curte o Dora. Nos decoram um padrinho. Outros Pays Star Wars. No meio de tanta gente. Há uma coisa que eu sei bem. Aquela gente para tudo e não há nada para ninguém. Ser músico em tempos de pandemia de Covid-19 é um bocadinho mais difícil. do que em situações normais com agravantes. Já vivemos num país onde é difícil ser músico. Isto são atividades em que os profissionais têm muito pouca proteção social. Isto é tudo à base dos recibos verdes e não havendo trabalho, não se toca, não se toca, não se ganha dinheirinho. E é assim. Mas pronto. Mas há de haver o amanhã e depois da tempestade vem a bonança. E usando aqui em certeza que vão sobreviver a isto e vão dar a volta. Há gente de maratonas. E já está da boa ou a má. Outros preferem poltronas. E não saem do sofá. No meio de tanta gente. Há uma coisa que eu sei bem. Aquela gente para tudo e não há nada para ninguém. Não há nada para ninguém. E não há nada para ninguém. E não há nada para ninguém. Bernardo Moreira no contrabaixo, Bernardo Couto na guitarra portuguesa e Luís Figueiredo no piano. Juntos, formam o Projeto Sul, Songs from the Southwest, que interpreta uma seleção de música feita em Portugal. Bernardo Couto apresenta-nos algum do repertório deste trio. E não há nada para ninguém. O Projeto Sul, Songs from the Southwest, que interpreta uma seleção de música feita em Portugal. E não há nada para ninguém. E não há nada para ninguém. E não há nada para ninguém. Tchau, tchau Tchau Olá, malta! É um prazer estar aqui a falar deste Projeto Sul com os meus colegas e amigos Luís Figueiredo e Bernardo Moreira. É um projeto muito interessante e muito bonito, dedicado à música portuguesa e aos grandes compositores ligados à música portuguesa. Um dos temas que nós tocamos e que já está disponível nas redes sociais é um instrumental de um grande compositor, um grande instrumentista português ligado à guitarra portuguesa chamado Pedro Caldeira Cabral, um tema dele chamado Balada de Oliveira, que está ligado a um outro tema também de um grande guitarrista e grande compositor mais ligado à tradição fadista de Lisboa, o José Nunes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! As saudades já são muitas, já há aqui um nervoso miudinho de saudades dos palcos e de poder tocar com os meus amigos. E pronto, espero que gostem, ouçam com atenção e espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL A dupla estreou um novo single e videoclipe com o título Primavera, que vamos agora conhecer. Tenho sede a mordar-me água, lá da fonte do outeiro, que me não saiba a lodo, nem a raiz do pinheiro. Água da fonte da aldeia, ensina-me o teu cantar, que os meus olhos volta e meia, andam com água a chorar. Olá, o meu nome é César Prata e quero falar-vos um pouco deste disco, Rezas, Penzeduras e Outras Cantigas. Foi um disco feito no ano passado, por mim e pela Vânia Couto. Na verdade o disco foi sendo construído ao longo do tempo e é de certa forma um precursor, porque foi feito à distância. Nós não vivemos na mesma cidade, quer a Vânia, quer eu, estamos ocupados habitualmente com outros projetos e este foi um projeto paralelo que decidimos construir os dois. É um disco, conforme o próprio nome indica, que traz canções feitas a partir de rezas populares. Eram aquelas rezas que as pessoas diziam em determinadas ocasiões, com um determinado fim, com um intuito. E aquilo que fizemos foi musicar essas rezas. Além disso, tem outras cantigas tradicionais e tem também um original feito por mim. O César Prata já disse muito sobre o que é o conceito do nosso álbum. Para mim, uma das coisas que mais me fascinou foi poder trabalhar com o César Prata, receber um convite do qual eu não estava à espera. E tendo a sua experiência e tudo aquilo que ele trabalhou no mundo tradicional, foi para mim super enriquecedor. Sentir que as pessoas se identificam com estas rezas ou venceduras. Ou seja, há um retorno às nossas raízes e este trabalho é acima de tudo um trabalho de património, em que pretendemos trazer, numa versão mais moderna, aquilo que já estava lá longe no tempo. Primavera, primavera, tempo de tomar amores, tempo de tomar amores. Não há tempo mais bonito que a mãe e o com suas flores, que a mãe e o com suas flores. E a primavera passada foi o meu divertimento, foi o meu divertimento. Quando o disco estava concluído, pensámos, e agora, como é que o vamos mostrar? Mostrámos-lo à Sara Vidal, à Sons Vadios, que imediatamente disse que a Sons Vadios gostaria de editar. No disco usamos um conjunto de instrumentos muito diversificado, porque quer a Venha, quer eu, pertencemos ao universo daqueles músicos que, habitualmente, são apelidados de multi-instrumentistas. O tema primavera é um tema que conheço há muito tempo, é um tema de Trás-os-Montes, do qual sempre gostei muito. Conheci-o através de uma recolha do Mário Correia, das edições de Sons da Terra, e é um tema que fala do ressurgimento da vida, que fala da primavera. É uma música que nos diz muito, porque a primavera fala-nos também de esperança, fala-nos de recomeçar, de renascer, e isto é um pouco o que todos nós estamos a passar também, a encontrar novas formas de estudar, de viver e de trabalhar. Este disco Reza as Benzeduras e outras cantigas foi feito à distância, na verdade, trocando ficheiros, trocando ideias e depois juntando-nos para a gravação. É, de certa forma, um precursor destes tempos em que vivemos, uns tempos muito complicados, em que os músicos e os promotores e os artistas, de uma forma geral, terão que se reinventar e terão que encontrar a forma de fazer o seu trabalho nas condições sanitárias que existem atualmente. A música tradicional portuguesa está em todos nós. Nós temos todas as nossas raízes, os nossos vínculos com o passado. E este é o nosso trabalho e o que nós gostamos de fazer e queremos continuar a fazer. E eu tenho esperança, assim como à primavera, que tudo floresça e que possamos voltar a trabalhar e a fazer concertos. Leonardo da Vinci, tornar o conhecimento visível. A mostra incluídoso máquinas construídas nos anos 60, a partir dos voços do artista. Paulo Trincão conduz-nos por esta exposição para visitar na Casa das Caldeiras, em Coimbra. Leonardo passou a vida a desenhar com grande rigor e com grande qualidade, como se pode aqui ver. E ele próprio dizia que o seu desenho fazia com que o conhecimento fosse visível, fosse mais perceptível para os outros. E foi exatamente por isso que nós pegámos nessa afirmação do Leonardo para dar título à exposição. Podemos encontrar dois tipos de objetos. Uma coleção de 12 reconstruções de máquinas e mecanismos desenhados por Leonardo da Vinci, que é uma coleção que era no Museu Nacional da Ciência e da Técnica e que foi oferecida ao professor Mário Silva, a quem eu presto a minha homenagem, e que nessa altura, portanto, estávamos no final dos anos 60, do século passado, constituiu uma das três coleções que a IBM fez para o mundo inteiro. Coimbra recebeu-a nessa altura, ela esteve exposta até cerca de 1976, e hoje nós retomamos essas máquinas. Mas resolvemos fazer mais, resolvemos contrastar essas máquinas com reproduções dos desenhos de Leonardo, ilustrando com peças semelhantes. Por exemplo, Leonardo da Vinci desenhou muitas peças anatómicas, quer de seres humanos, quer de animais, e nós, através do espólio do Instituto de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina, conseguimos contrastar o desenho com objetos reais, tal e qual como fizemos com alguns dos materiais do Museu da Ciência, o Esqueleto do Cavalo, outros mecanismos que aí temos. Porquê? Porque associando esse contraste entre o objeto real e o desenho de Leonardo da Vinci, conseguimos tornar a exposição mais forte e mais apelativa e, sobretudo, maximizar o efeito cenográfico que tem este sítio espantozo, que é a Casa das Caldeiras da Universidade de Coimbra. Legenda Adriana Zanotto Talvez a minha peça preferida de máquinas seja esse tanque de guerra em forma de cone que está à sua frente, que é uma peça absolutamente notável. Mas eu sinto que funciona particularmente bem o contraste das peças da Faculdade de Medicina com os desenhos de Leonardo. Apesar de também ter uma simpatia pelo Esqueleto do Cavalo e, como já está a perceber, quase que se continuássemos com a conversa, eu acabava por citar as peças todas, porque elas vivem do seu conjunto e têm imensa força. E gostava muito que esta exposição fosse vista por todos os estudantes e por todas as pessoas e que as pessoas percebessem que esta exposição tem qualidade nacional e que todas as pessoas do país têm uma oportunidade única em Coimbra, na Universidade de Coimbra, para ver este tipo de exposição, porque esta cenografia não existe a mais lado nenhum, a não ser aqui. A CIDADE NO BRASIL Obrigada pela vossa companhia em mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro já no próximo programa. CIDADE NO BRASIL ESEC TV CIDADE NO BRASIL